A escola Golden Pais, em Tomar, acolheu este ano a prova de corta-mato escolar. Centenas de alunos dos Agrupamentos Escolas dos Templários e Nuno Santa Maria participaram na iniciativa que teve como objetivo selecionar os alunos que vão passar à fase seguinte, ou seja, à competição à escala distrital. A reportagem da Aertes marcou presença na prova e ouviu na ocasião Paulo Macedo, o diretor do Agrupamento Templários, que começou por destacar o facto desta se realizar este ano na Golden Pais. E é a prova anual que temos de corta-mato escolar, em que os agrupamentos de escolas, a escola profissional participam e pronto, ainda não tenho noção de quantos alunos é que estão a participar, mas já se percebe pela movimentação que são bastantes e pela primeira vez realizamos aqui no recinto escolar da escola básica do Alimpaio, que é uma solução pela primeira vez utilizada, o que costuma ser sempre ali no regimento de infantaria, mas eu acho que está a correr bem, já questionei aqui os colegas de educação física e se calhar é uma alternativa que vai ficar para o futuro, não é? É porque as coisas estão a correr bem. Temos aqui uma novidade também este ano, a nível do meu agrupamento, o agrupamento de escolas templários, que é a participação de uma turma do primeiro ciclo no corta-mato, geralmente é a partir do segundo até ao secundário, o que também é uma boa novidade, porque quer dizer que há crianças mais jovens que já queriam participar no corta-mato escolar. É importante a atividade física a este nível, nestas idades, não é? É extremamente importante e é um sinal que quantos mais alunos se inscreverem, reconhecem a importância. E há um trabalho que está a ser realizado pelos professores de educação física, que é logicamente o de reconhecer, que é precisamente incentivar no desporto escolar a participação e nota-se pela participação que está a vir de tanta gente, que é algo que está a acontecer e esperemos que se mantenha no futuro. Ao nível daquilo que é a disciplina de educação física, esta componente do atletismo, da preparação física, é de facto importante? Sim, mas aqui, além da disciplina de educação física, aqui estamos a falar de uma atividade que é extra, que é o desporto escolar, e há grupos de equipa nesta área e que, logicamente, trabalham única e exclusivamente a modalidade escolhida, no caso aqui, o atletismo. E é aí que se nota que há bastante participação, o que é bom sinal, não é? Há condições que eles participam. E o tempo hoje a ajudar também, não é? E o tempo a ajudar, o que é bom sinal também. Obrigado.